Olá galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha só gente, o vídeo de hoje é aqui no Leme galera. Vou fazer um passeio aí no Leme e mostrar pra vocês. Acompanhe! Então galera, hoje é o vídeo do Leme gente, olha só. Aqui é o Bocadura do Túnel que vem lá de Botafogo gente. Aqui tudo é Copacabana, esse lado aí da direita. E aqui em frente, a nossa esquerda é o Leme, olha só os prédios do Leme aí. Aqui é os hotéis, olha só os hotéis que tem aqui no Leme, olha a quantidade de hotel aí, olha só. Isso aí tudo é o hotel do Leme gente, olha só. Aqui é hotel também. Aqui é a Avenida Princesa Isabel gente. Aqui outro hotel aí, olha só os hotéis lindão aqui, bastante hotel aqui no Leme. E aqui é a divisa, aqui é a Princesa Isabel que faz a divisa dessa direita, é Copacabana. A nossa esquerda é Leme gente, olha só. Vou fazer esse vídeo aí no Leme, acompanha aí no canal do Mariu. O canal do Mariu sempre tá fechado com vocês, mostrando a cidade do Rio de Janeiro gente. Eu tô mostrando os bairros da Zona Sul. Então gente, aqui é a Princesa Isabel. Nós estamos aqui entrando na Nossa Senhora de Copacabana. Nossa Senhora de Copacabana aqui é o início da Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Então aqui estamos entrando no Leme, a gente vai entrar ali em outra rua. Aqui é todo o início da Nossa Senhora de Copacabana é aqui. Mas aqui é Leme. Agora vamos entrar em outra rua aqui. Vamos ver o nome da rua aqui, qual que é. E aqui é a rua Gustavo Sampaio, olha. É pra lá, olha. Tá vendo só? Então nós vamos seguir em frente aí na Gustavo Sampaio. E pra aquele lado ali gente, já é a praia, olha. O Leme é um bairro bem pequeno, mas é um pouco comprido. Então a gente vai seguir em frente aí. E mostrar pra vocês aí no canal do Mariú. Acompanha aí gente, se inscreve e ativa o sininho pra receber as notificações. Não esquece de se inscrever gente. Quanto mais vocês inscrevem, mais eu vou fazer vídeo pra vocês. Toda semana, segunda-feira, meio-dia tem vídeo no canal gente. Acompanha aí. Aqui nessa rua gente, tem supermercado, tem padaria. Tem bares, tem restaurante. Tem farmácia. É bem completo pro bairro do Leme. Aqui em frente tem já outro hotel, olha só outro hotel aí em frente aí. Gigantão. Do Brasil e bandeira de outros países. E lá em frente é a praia. Aqui a nossa esquerda é a entrada pra comunidade. Vamos dar um pulinho até ali na comunidade. Acho que ela se chama Chapéu Mangueira gente. Essa comunidade aqui. Comunidadezinha pequena. Tem pulinho na entrada e tudo. Vamos dar um pulinho aqui até ali na comunidade. Lá em cima tem uma quadra que os aplicativos levam as pessoas até nessa quadra. da comunidade. Vamos lá conhecer aqui a subida aqui da comunidade, gente. Aqui a esquerda. Olha só gente, como é que é a comunidade aqui. Então gente, aqui subindo na comunidade Chapéu Mangueira gente. Olha como é que é isso aqui ó. Só pra vocês terem uma ideia. Aqui tem um clube Copa Leme, clube aqui na nossa esquerda. Vamos subindo aí, é estreitinho, descendo moto. Ó, tem gringos aqui na direita. Olha só como é estreitinho aqui. Subida e descida, estreitinho. Olha só como é que é isso aí. Ó, sempre o motoqueiro subindo e descendo direto. É bem ímgrima gente. Ó, os carros aqui. Pra passar um pelo outro é maior dificuldade. Olha só, parei aqui. O carro não sei se vai dar pra passar. Tem que segurar na aceleração, voltar um pouquinho. Complicado aqui essa subida. Mas eu vou mostrar pra vocês como é que é isso aqui. Os motos passando, vai dar pra passar as motos. Aí vou tentar subir aqui. O cara tá abrindo aí um pouquinho pra mim. Vamos ver se vai dar pra subir. Apertado, mas tá dando. Você vê a dificuldade que tem aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem aqui como é que é a comunidade. E hoje não tá movimentado. Aqui é domingo galera. Mas meio de semana. É bem movimentado isso aqui. Olha só. Aqui tem a quadra. Aqui é a nossa direita. Aqui é uma quadra. E aqui a gente faz o retorno. Não dá pra subir mais não. Porque o rapaziada fica lá pra cima. E eu tô com câmera filmando. Então aqui eu faço o contorno. E volto gente. Mas olha só como é que é a comunidade. Pra vocês se ligarem aí como é que é mais ou menos. Quem não conhece. Mais ou menos isso aí que vocês estão vendo. Agora contornando e voltando. Valeu galera. Se inscreve aí. Então gente. Saindo aqui da comunidade. Descendo. Olha só. Veatura da polícia aí na frente. De 24 horas direto a polícia aqui na entrada da comunidade. Bem seguro isso aqui gente. Entrando aqui na nossa esquerda. E aqui nós já entramos à direita. E logo aqui em frente já nós entramos à esquerda. Voltamos pra Gustavo Sampaio. E aqui a Gustavo Sampaio. Ali na frente tem outro hotel gigantão. Tem bastante hotel aqui nesse bairro do Leme. Olha o hotelzão aqui na frente. Olha chique. Muito chique esse hotel gente. Olha os gringos aí na frente do hotel. Olha as bandeiras que tem aí. Brasileiro e outras e outras e outras. E aqui nós saímos. Na praia do Leme. Olha só gente. Aqui é a praia do Leme. Os hotéis aqui. Lá na frente é o final. Mas vamos finalizar o vídeo lá no final lá. Estacionamento aí de um lado e outro aí. Que o povo pra vir à praia. Usa esses estacionamentos aqui gente. Aqui nessa área aqui do lado da praia. Também tem restaurante galera. Olha só o restaurante que tem aqui. Boteco Belmonte. Quer dizer o restaurante Belmonte. Que tem a placa lá. Boteco Belmonte. Que esse restaurante Belmonte. Tem em diversos lugares do Rio de Janeiro. Já falei em outros vídeos meus. Que tem no Leme. Tem em Copacabana. Tem no Leblon. Tem em Ipanema. Tem em Jardim Botânico. Tem na Lapa. Tem em Botafogo. E tem na Urca. Bastante famoso esse restaurante Belmonte. Indo aqui em frente. Já é sentido Copacabana gente. Ali na frente a gente vai contornar. Aqui é na lateral dos prédios. Depois vamos passar para o outro lado. E passar ali ao lado da praia. Eu vou mostrar para vocês lá. Então acompanha aí no canal do Maril. E se inscreve. Ativa o sininho. Olha só gente. Aqui a nossa esquerda gente. Aqui era um posto de saúde aqui da prefeitura. Que colocou na passagem do ano novo. E fez esse posto aí. Para as pessoas se vacinarem. E fazer atendimento ao povo. Bem na esquina tem o Hotel Hilton. Bem na esquina aí. E é um hotel bem famoso. Aqui estamos entrando na Avenida Princesa Isabel. Aqui é a recepção do Hotel Hilton. Olha só. Cheio de turista gente. Aqui a Princesa Isabel. Essa lateral que eu estou mostrando aí tudo a vocês. É o Leme gente. Olha para frente como é que é isso aqui. Olha aí para frente como é que é. Olha só. Nossa direita é o Leme. Nossa esquerda é Copacabana. Aí nós vamos entrar aqui à esquerda. E vamos fazer o contorno. E ficou lindo essa parte aí para vocês. Esse vício ficou maravilhoso. Lá na frente é o túnel. Faz sentido Botafogo. E sentido aterro galera. Então gente. Olha só. Fizemos o contorno ali. Aqui é Copacabana galera. Bem na divisa. Mas vamos entrar novamente aqui no Leme. Olha só. Isso aí tudo já é praia do Leme. Olha só. Então gente. Aí para frente é Leme. E aqui a divisa. Aqui a Princesa Isabel. Olha só. A divisa e o hotelzão aí gigante aí. Que é o Hotel Hilton. Olha só gente. Essa placona gigante aí que está escrito Rio. Aí era quando tinha as caixas de som de 2022. Que é o ano que nós estamos. Que Deus abençoe o ano 2022. Isso aí tudo é a praia do Leme. Olha só como está cheia de gente galera. Está show de bola. Então gente. Olha só aqui o Leme. Olha como é a quantidade de turistas que tem. Tem essa pistazinha da lateral que é a ciclovia. Povo andando de bicicleta e de patinho gente. Olha só que show de bola isso aqui. E a lateral do Leme aí. Dos prédios lá da esquerda. E a praia do lado da direita. E dá pra você ver tudo maravilhoso. E os morros lá na frente. Olha só aqueles dois morros ali na frente. Como é que fica show. A imagem. Fica uma imagem muito linda. Olha só gente. Aí é o posto onde começa a Avenida Atlântica. Desse posto 1 vai até no Leblon que é o posto 12. Que é essa Avenida Atlântica galera. Ela começa aqui no Leme. E vai até no Forte de Copacabana. Show de bola aqui. Olha o Leme gente. Aqui em frente tem o posto policiais. De organização dessas viaturas aqui. Que rodaram aí pelo Rio de Janeiro. Na passagem do Ano Novo. Olha só como é que está de viatura aí. O governo investiu na polícia gente. Fez o investimento. Show de bola. Contornando aqui a esquerda gente. Tem um restaurante ali. Muito show gente. Vou mostrar ele pra vocês. E vou falar o nome galera. O nome do restaurante é. É bem chique gente. Vocês vão ver só o nome do restaurante. Como é que é chique. E olha só o pé do morro ali. Ali é a mureta do Leme gente. A gente vai seguir até lá. Finalizar o vídeo lá da mureta do Leme. Eu vou fazer aqui um giro. Aqui pro lado da direita. E mostrando a praia aí pra vocês. Lá em frente é Copacabana. O restaurante que eu falei pra vocês. Que tinha um nome bem chique gente. É esse restaurante aqui em frente galera. Olha só o restaurante aí. Como é que é. Esse restaurante é tão chique. Que os carinhas vêm atender o povo aqui na entrada. Olha só. Aqui é tudo é galera lá do restaurante. Trabalha aí. Tá bom galera? Tá melhorando. Tá melhorando. Deixa eu ir embora. Tá melhorando mais ou menos? Tá melhorando mais ou menos. Oi pessoal. Tão vindo no final de Natal. Ano novo. Foi show de bola aqui o restaurante. Foi show de bola. Foi show de bola. Olha só. Esse nome aqui. Eu falei que esse nome desse restaurante. Tem um nome muito bacana esse nome do restaurante aí. Como é que se chama o restaurante? Mário. Restaurante Mário. Gente. Olha só. Viu. Restaurante Mário. Eu falei pra vocês que o nome do restaurante era bem chique. É meu xará galera. O restaurante aqui. A entrada do restaurante. Olha só o restaurante aqui. Como é que é show de bola o restaurante Mário. Gente. Olha só que chique gente. Isso aqui. Olha. Olha só o visual. É ou não é show de bola aí o restaurante é chique? Olha só essas plantas aqui. Bem emboladas aqui na entrada. Olha como fica lindo isso aqui. Olha só. Desenho de uma cabrita aqui. Nas plantas. Olha só isso aí. Olha só isso aí. Olha só como é que eles organizam as mesas. Olha só. Show gente. Então gente. Olha só. Agora eu estou indo a pé. Bastante viatura de polícia aqui gente. Ali tem a mureta do Leme. Vamos dar um pulinho ali até a mureta. E conhecer como é que é. Inclusive eu tenho um vídeo aqui. Nessa área aqui de Copacabana. Que é da praia de Copacabana. Vou deixar no card aí pra vocês gente. Vamos seguir aqui. Na mureta do Leme. Aqui tem uns quiosques aqui. É quase igual uns restaurantes. Olha só gente. Os quiosques aqui. Show de bola os quiosques gente. Aí olha só. Bastante gente aí. Tomando uma gelada aí nos quiosques. Tem tiragosto e tudo. Dizem que o tiragosto dele é maravilhoso gente. A mureta aqui está cheia de gente. Olha só. Cheio de gente aqui. É bem movimentado gente. Isso aqui. A praia está lotada. Olha só. A vista que você tem daqui de cima. Muita gente. E essa área toda aqui é Leme. Lá em frente é Copacabana. Aqui nesses quiosques eles contratam banda. Tem uma banda ali tocando e tudo. Olha só o pessoal da banda ali tocando. E o shopping saindo aqui na hora. É muito bacana. É muito legal isso aqui gente. Olha só. A quantidade de turistas que tem aqui. Pessoal tirando selfie aqui. Tirando foto. Ali a praia é bem rasinha. E está lotada de gente. É show de bola aqui o Leme galera. Então galera. Este foi o vídeo de hoje aí. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal galera. E ative o sininho para receber as notificações. E o canal do Mariú está fechado com vocês. Mostrando a cidade do Rio de Janeiro. Valeu galera. Beleza? Até o próximo vídeo.